Olá, gente! Eu e o Fábio estamos aqui para dar um recado importante. É isso mesmo. O sinal analógico será desligado na sua região. É, olha aí como vai ficar a sua TV. E você não quer ficar sem seus programas preferidos, né? Então, se liga no que você precisa fazer para ter o sinal digital. Se a sua TV for analógica, adicione um conversor digital e uma antena UHF. E se já for digital, adicione uma antena UHF. Se você é beneficiário ativo de programas sociais do governo federal, faça a consulta no site sejadigital.com.br ou ligue 147. Veja se você está na lista para retirar um kit gratuito com antena externa e conversor. A garantia de acesso à TV digital é um direito seu. Sintonize 4.1 e curta a Record TV Goiás.